Com 4,45 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,06 m de altura, as dimensões compactas do Cajar realçam o dinamismo do veículo. A assertiva face dianteira ostenta orgulhosamente o logotipo e as características que definem os modelos da Renault. Janelas com frisos cromados, luzes de dia e proteções das embaladeiras reforçam o aspecto robusto e de alta qualidade deste crossover musculado. A elevada distância ao sol de 190 mm e ângulos de ataque e saída de 18 e 25 graus, respectivamente, garantem sua aptidão para qualquer tipo de terreno. O berço é protegido por resguardos tanto à frente como atrás. Consoante a versão, as barras de jadilho do tipo calha, em alumínio anudizado, sublinham o caráter aventureiro do Cajar e realçam o seu perfil fluido e dinâmico. O peso e a aerodinâmica de vários componentes do veículo foram especialmente concebidos para otimizar o consumo de combustível. O Cajar é um crossover altamente manobrável, com um diâmetro de viragem de 10,72 m. Na traseira, as luzes de generosas dimensões reforçam a sua imagem de marca assertiva e luminosa. O Cajar é um crossover altamente manobrável, com um diâmetro de viragem de 10,72 m. Na traseira, as luzes de generosas dimensões reforçam a sua imagem de marca assertiva e luminosa. Tintra, as luzes de generos frascam a sua imagem de marca Vamos lá. Obrigado.